Olá, meu nome é Ana Beatriz e para o terceiro módulo da disciplina de proteômica e transcriptoma eu escolhi o artigo denominado Mudanças Proteômicas Hipocampal de Suscetibilidade e Resiliência à Depressão e Ansiedade em Modelos de Ratos de Estresse Crônico Leve. Bom, a depressão e a ansiedade são os dois maiores transtornos psiquiátricos da atualidade e afetam pessoas de todas as idades. Eles possuem fatores de risco como fatores epigenéticos e genéticos ou situações ambientais que podem estar relacionadas a uma condição de estresse crônico ou estresse agudo onde o estresse crônico ele classicamente vai vir de uma ação prolongada perturbando o funcionamento fisiológico e psicológico do indivíduo. Então a depressão, ela é... a depressão e ansiedade aqui a gente tem um gráfico mostrando, uma tabelinha mostrando que uma em cada dez pessoas no mundo sofre de algum distúrbio mental. 33% da população sofre de ansiedade, isso equivale a 700 milhões. A depressão afeta 350 milhões de pessoas, equivalendo a 16,5%. E no Brasil, mais de 80 mil brasileiros são afastados do trabalho por depressão, sendo a primeira causa de afastamento. Em 2001, o Brasil era a terceira nação com maiores níveis de depressão. Hoje em dia é a primeira e São Paulo é a cidade com maior incidência de transtornos mentais do mundo, sendo que a ansiedade, que é mais prevalente, é equivalente a 19,9% dos paulistãos. Bom, a depressão e ansiedade, elas são marcadas fisiologicamente, neurologicamente, pela diminuição da formação de memória e comprometimento cognitivo. E esses dois marcadores, eles estão altamente associados à região do hipocampo, que está relacionada à formação, armazenamento de memória e atua junto com a amígdala no discernimento das emoções. O hipocampo é uma das regiões mais sensíveis com relação ao estímulo do estresse e já foi visto anatomicamente que condições de estresse e depressão são capazes de reduzir o volume dessa região, visto isso em modelos de ratos com depressão e ansiedade. Essa condição de estresse crônico também tem sido vista como prejudicial para eventos de neuroplasticidade e neurogênese. Então, para esse estudo, os autores utilizaram um modelo de estresse crônico moderado em roedores durante oito semanas, consistindo em eventos de, por exemplo, inclinação da gaiola a 45 graus, da gaiola suja, ruído, privação de água e iluminação contínua nesse grupo de roedores durante esse período de tempo. Então, nos seus primeiros dados, a gente consegue ver que inicialmente eles quiseram separar os organismos que eram suscetíveis à depressão e ansiedade, organismos controle e organismos que não eram suscetíveis a nenhum desses dois mudanças cerebrais. Então, aqui no primeiro, eles colocaram na gaiola água pura e água com açúcar e mediram a taxa de preferência dos roedores à água com açúcar. Aqueles que não tiveram preferência foram classificados como suscetíveis à depressão, que é essa bolinha aqui que fica bem distoante do restante. O segundo gráfico da figura, o gráfico B aqui, está relacionado à taxa de imobilidade. Em uma situação em que eles foram colocados na água e ratos saudáveis tenderiam a nadar tentando fugir, ratos suscetíveis à depressão foram classificados aqui pela taxa de imobilidade maior do que os demais. Nesses outros dois gráficos aqui, eles utilizaram o experimento de labirinto em cruz, em que consiste no labirinto que os ratos são colocados ali e o quanto ele se movimenta para desbravar o labirinto e o quanto ele fica nas pontes do labirinto são medidos e os resultados são convertidos em taxa de ansiedade ou estresse. Então, na imagem C e na imagem D, ratos classificados no grupo de ansiosos são aqueles que menos se movimentaram dentro do labirinto. Esse experimento, novamente, foi feito após oito semanas daquela condição de estresse. Após esses dados terem sido obtidos, os animais foram sacrificados, foram extraídos o hipocânco e foi passado por um processo de extração de proteínas, como mostra aqui na figura E, utilizando a abordagem quantitativa ITREC, que é um método para quantificar, por espectrometria de massa, a quantidade de proteínas diferentes em um único experimento. A partir desses dados, a gente tem esses resultados aqui, aqui nesse gráfico de vulcão mostrando organismos suscetíveis à depressão, suscetíveis à ansiedade e insuscetíveis, em que o vermelho são proteínas com expressão aumentada, em verde proteínas com expressão diminuída. Suscetíveis à depressão teve um aumento de 52 proteínas, um N de 52 proteínas, ansiedade 69 e insuscetíveis 66. Suscetíveis à ansiedade quanto à depressão, é mostrado aqui no gráfico de Venn, foram 31 proteínas suscetíveis a ambas as situações e aqui no gráfico de calor mostrando a expressividade, né, também de genes em vermelho e em verde a redução dessa expressividade, né, nas condições aqui de ansiedade, depressão e não suscetível, né, que a gente consegue ver aqui uma maior expressão de genes na condição de ansiedade. Continuando, essas proteínas que foram mais ativadas foram associadas a genes e vias, é, vias celulares, né, e as principais vias ativadas tanto na depressão quanto na ansiedade foram vias de ciclo do ácido cítrico, por exemplo, ciclo do metabolismo do carbono, vias de metabolismo, como pode ser visto aqui, é, metabolismo do piruvato também e a partir desses dados, eles buscaram ver a partir da, do imunoblote quais as proteínas que estavam sendo reguladas ou não, expressas, né, ou não. Esses dados aqui foram bem espelhados nos resultados anteriores, foram bem semelhantes e das vias que eles estudaram no gráfico anterior, é, 15 genes, 15 proteínas foram detectadas como envolvidas principalmente no metabolismo do ciclo do ácido cítrico, do carbono e do piruvato, sendo que dessas 15, 8 estavam contidas na mitocôndria. É, dessa forma, então, em estudos anteriores, foi feita, né, a pesquisa bibliográfica e eles observaram que estudos anteriores mostraram que processos metabólicos mediados por proteínas podem desempenhar um papel nas respostas disfuncionais do estresse e metabólitos também podem representar um fator importante na base fisiopatológica do estresse. Então, a hipótese do artigo é que a diferenciação neuronal contida no, no estresse, que afeta o hipocampo, requer taxas mais altas de biogênese mitocondrial. E uma vez que esses genes estão sendo menos ativados, tá, tá tendo algum problema na regulação desses genes, a neuropasticidade e a neuro... neurogênese são comprometidas. Isso pode ser prejudicial para as mitocôndrias, resultando num prejuízo pro hipocampo também de ratos deprimidos e ansiosos. É, então, essa foi a conclusão do artigo. Espero que tenha ficado claro. Muito obrigada por assistirem. É isso. Obrigado.